Vamos lá, se você me acompanha lá no Instagram, eu coloquei um vídeo, publiquei um vídeo lá no recebimento da caixa de produtos e acessórios da EAP. Thiago, agradeço a confiança parceiro, agradeço mesmo. Valeu! Então, aqui eu vou tirar esse aqui o P400 Lite, aqui no canal já tem o P400. Vou tirar a curva de resposta desse drive sem nenhuma corneta, com guia de ondas e com várias cornetas que eu tenho aqui usando o adaptador. Com isso, você vai ter uma noção de como responde esse drive. Então, vamos lá, vou fazer uma rápida apresentação aqui dos produtos. No Instagram da EAP, no site da EAP, vou deixar aí, ó, ir lá na descrição, pra você dar uma olhada. Tem bastante informação referente ao produto. Não tem erro não, parceiro. Aqui eu vou fazer um resumão e contemplar aí as informações, né, adicionar informações de produto com outros tipos de corneta além da guia de onda, beleza? Então, aqui, ó, esse aqui é o Lite. Um driver muito bonito, por sinal. Olha o tamanho desse motor, parceiro. E é Lite, tá? Bem, aqui é pra rapaziada aí que gosta de tomar uma cervejinha, final de semana, curtir aí um somzinho, em algum lugar aí, afastado e tal, ou até mesmo perto de casa. Qual a diferença do P400 Lite pros outros? Com pressão de potência. Esse efeito vem um pouco mais cedo, mas isso não significa, desculpa, isso não significa que não toque. Toca e toca muito, meu irmão. Vou mostrar a curva de resposta sem a corneta, né, sem acoplamento das cornetas. Você vai ter uma ideia aí de como responde esse drive. E detalhe, o fabricante sugere um corte de mil a mil e quinhentos, dependendo do seu objetivo. Se você toca nem chega a 60%, você pode até descer mais esse corte aí, com certeza, beleza? Então tá aqui o drive P400 Lite, muito bonito. Vou deixar as medidas do motor aí, aí do lado. Depois, dá uma olhada aí. Depois não, agora, né? Tô colocando agora, pô. Então tá aí, P400 Lite. Esse aqui é o adaptador, que eu vou usar. E esse aqui também é o adaptador, que eu vou usar. Observe que não existe folga no adaptador. É muito justo. Imagina que isso aqui é um cano e aqui é uma emenda. Se tiver qualquer abertura aqui, vai sair água, vai pingar, vai sair. Agora você imagina o ar, que a densidade é muito, muito menor. Então, qualquer folga, você perde pressão que sai daqui. Esse é um detalhe que tem que ser observado, tá? Que você perde sem saber. Imagina, você tá tocando bem, tá lá tocando, teu sistema te agrada, tá tocando bem. Aí você descobre que tem uma folga lá no adaptador do drive tal, da corneta tal, ou até mesmo na hora de fixar o drive na estrutura. Você vê uma abertura ali. Se você fechar, você vai ganhar pressão. Isso aí é indiscutível, tá? Então, são detalhes que fazem a diferença final. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o guia de onda. Impecável acabamento. Esse aqui é o branco. Muito bonito, por sinal. Tem o preto ali. Esse aqui é o branco. Bem, a ideia é o seguinte. Eu vou adquirir mais um drive P400 Lite. Como eu recebi aqui duas guias de onda, tão logo eu faço esse vídeo, acoplo as duas e tiro a curva de resposta pra você saber qual é a resposta de duas guias de onda. Porque um sistema de três vias, dois médios ou quatro médios, dois drives e dois graves, é mais ou menos um padrão de um sistema que agrada muito, muita gente. E assim, é o início de tudo, né? Esse tipo de sistema. Ou até mesmo, dois guias de onda, dois drives, um médio e um grave. Geralmente também é assim, muito visto. O caixa bob, então, é bastante visto dessa forma. Então, eu ainda não achei uma curva de resposta com dois guias de onda acoplado mecanicamente. Então, a ideia de um vídeo tão logo é colocar dois drives, tirar a curva de resposta e fazer o vídeo. Um vídeo bem resumido, mas adicionando informação aí pra rapaziada. Beleza? Então, tá aqui o guia de onda. E, assim, a apresentação resumida é essa. Mais informações já tá mastigado lá no Instagram do Thiago, né? Da EAP. E no site do fabricante também, lá na EAP. Beleza? Vamos dando continuidade a esse vídeo aí. Valeu! Então, vamos lá. Nesse vídeo, eu tô destacando o drive e o guia de onda, ok? Todas as aquisições acústicas que foram feitas aqui, eu usei a mesma tensão de entrada e a distância a um metro. Beleza? Então, vamos dar início aqui. Essa aqui é a curva de resposta. Ó, a um metro, sem reflexões, um ambiente não interferiu na resposta que foi feita. o ambiente não interferiu na aquisição acústica que foi feita. Então, tá aqui, ó, a resposta do drive apenas. Tá aqui. Eu vou liberar. Eu vou ocultar essa resposta. Melhor, eu vou deixar ali só pra ter uma noção aí de como o guia de onda interfere, né? Vou colocar o guia de onda, a resposta acústica, a curva de resposta do guia de onda. Então, tá aqui, ó, a linha verde, o guia de onda mais guia de onda GV90 mais drive EAP P400 Lite. Então, você observa que houve um ganho absurdo, né, cara? Apenas usando, colocando o guia de onda e é fato, né? Claro que ia acontecer isso. Mas, é bom saber como o drive responde sem nada, sem nenhum acoplamento pra ter noção, né? E aqui, a linha verde, o guia de onda fazendo o seu belo trabalho. Deixa eu ocultar aqui a resposta do drive e aqui a resposta do drive P400 Lite mais guia de onda G90. Bem, eu fui lá no site, no Instagram da EAP recentemente eles colocaram, eles publicaram a resposta acústica do 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 drive, né? Mais o guia de onda GV90. Eu trouxe aqui pra comparações, ó. Tá aqui, ó. Linha verde, deixa eu puxar aqui, ó. Linha verde P400, ó. Light. Linha verde aqui e olha aí a resposta que eu obtive, ó. Pô, bem próxima, né, cara? É... Respondendo... Como eu disse no começo do vídeo, cara, que o A1500 tá aqui, ó. Porém, eu já fiz o filtro, né? Por isso que tá assim. Mas, a gente libera aqui pra fazer melhores comparações, ó. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Tá aí, ó. Resposta do do... do guia de onda GV90 com o drive P400 Light. Beleza? Tá aqui, ó. Confirindo aqui mais uma vez, ó. Linha verde P400 Light. Então, vamos começar aqui a alguma... a... a simular como ficaria a resposta desse drive colocando em 1000 como sugere. E eu vou colocar uma topologia aqui BT18, beleza? Então, tá aqui, ó. A resposta do drive com o corte inicial em 1000. É... Tá aqui. Fica... Essa é a resposta que ficará na... usando essa topologia pra início de ajuste acústico. Ok? Então, vou agora subir esse corte pra 1500 pra quem quiser ir pra guerra com P400 Light. Então, tá aqui, ó. Atenuou porque o filtro é... subiu, né? Pro range e, nesse caso aqui, vai ter mais energia, né? O filtro tá diminuindo o range e com isso vai ter mais energia. Então, tá aí, ó. É... Pra quem queria ver com o corte em 1000 e 1500 é essa a resposta. E com... E com o guia de onda GV90. Beleza? Então, vou finalizar esse vídeo aqui e dar continuidade pro próximo vídeo aí. Beleza? Valeu! 3, 2, 1, Fire!